Bem amigos do Rio Grande do Norte, da região do Ceridós, especialmente para você que nos assiste em São João do Sabují nesse momento, também do nosso programa TV, na internet, no Facebook, o nosso abraço, o nosso lado, Lidice Brito, prefeita eleita da cidade de São João do Sabují, como já mostramos outras vezes, mas hoje nós viemos prestigiar um momento de alegria, de festa, para que o povo possa abraçar a prefeita Lidice e dizer, boa sorte prefeita. E prefeita, a gente também deseja para a senhora boa sorte nessa nova missão e hoje um momento alto, que é comemorar as lutas e nas praças públicas, enfim, boa noite. Boa noite, Cardoso. Boa noite a todos. Eu hoje só tenho a agradecer a todos vocês, eleitores de São João, que acreditaram desde o começo na nossa chapa, eu e Didi, juntos, unidos, com o objetivo de ajudar, ajudar a São João e a cada dia nossa campanha cresceu e a população mostrou que acreditava na força da mulher para administrar São João nos próximos quatro anos. A senhora sabe muito bem que a partir de janeiro e a partir desse momento que o Brasil vive, será uma missão bem difícil administrar os municípios e o momento que vivemos uma situação financeira difícil no país. Será difícil, isso é inegável, mas assim, com a gestão enxuta e com a força e a vontade de trabalhar que nós temos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir todas as metas que a gente vai lançar para a gestão e suprir essas necessidades diante dessa situação tão difícil. Prefeita, a senhora, o projeto de trabalho, de propostas para 2016, foi bastante elogiado pela população que disse sim. Eu fui às urnas e disse sim ao seu plano, ao seu projeto de trabalho. A senhora espera, por em prática, principalmente as questões que envolvem saúde, educação, desenvolvimento do município. Sim, como desde o início eu falei na campanha e continuo afirmando, eu sou da área de saúde, a família toda é da área de saúde e por isso a saúde será uma prioridade da nossa gestão. Não que as outras áreas não sejam, mas eu faço questão de dar o pontapé inicial e de reforçar bastante a questão da saúde. A senhora tem, e sobre o seu próprio pai, doutor Negócio, tem acompanhado há muitos anos a administração de Aníbal Pereira. O secretariado a gente deve sentar, pensar, ver nomes, mudar alguma coisa, está cedo para se ver isso? Como é que o que passa no momento na cabeça da prefeita? A partir de novembro agora nós vamos iniciar o período de transição. Eu vou tomar conhecimento profundo de cada secretaria e nós pretendemos, como eu já falei outras vezes, manter o que vem dando certo e mudar o que não vem dando certo. Lice, em cada município existem as suas necessidades. A senhora percorreu os quatro cantos de São João de Sabogê, seja na área urbana e na área rural. E a senhora sentiu de perto o que o povo mais precisa? Deu para fazer mais ou menos um filtro disso tudo aí? Sim, 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 Cardoso. Fora a área de saúde que a gente já falou, o que a população de São João precisa hoje é de geração de emprego e renda. Como em todas as outras cidades e municípios pequenos do nosso país, as pessoas precisam do seu trabalho para que não precisem ir morar em grandes centros e morar longe de suas famílias, produzirem e desenvolverem economicamente no seu próprio município. E aí a senhora vai procurar fortalecer esse ponto? É, vou buscar parcerias com a iniciativa privada, com empresas que queiram se instalar na região, para que a gente gere essas vagas de emprego aqui mesmo no município. Muito bem. Prefeita Lice, qual será a relação da senhora, principalmente, o que a senhora espera com a Câmara Municipal? Nós sabemos que espera que se tenha uma sintonia em poder legislativo e poder executivo. É claro. O legislativo é muito importante, o executivo jamais consegue trabalhar bem sem o apoio da Câmara. Apesar de nós não termos feito a maioria da Câmara, eu espero que a oposição não trabalhe como oposição só por ser. Que pense na população, no bem da população. E que a situação também trabalhe da mesma forma. A senhora escolheu um vice que foi presidente da Câmara Municipal, o Didi, tem uma experiência também como no Poder Legislativo. E a senhora espera também, claro, que isso possa também estreitar essa relação. Sim, claro. O Didi está no terceiro mandato de vereador, nesse agora atual, como presidente da Câmara. Tem uma ampla experiência e é um vice que foi escolhido também porque ele vai trabalhar. Não será só simplesmente figura decorativa. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista, Lidice Brito, prefeita eleita. Boa sorte. Conte com a gente também em 2017. Vamos para a festa agora, vamos acompanhar agora já no palco, já aí a nossa câmera vai lá para o palco. Vamos mostrar a festa. 2017, um ano novo de muitas realizações, é isso, Lidice? Se Deus quiser. E muito obrigada mais uma vez. Vocês estão todos convidados para a festa. Até mais. Vamos lá então. Na tela, essa festa da prefeita Lidice Brito, eleita mulher prefeita em São João de Sabugi. Confira na tela. Fala. 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 E você me desc να siga on Eles vou nos abresão E eu vou nascer e pô amouro É where you can bring your love and go Bude me Warner Bokeh A pôde que vinha com me quiser O peopleY tola dio O peopleY tola dio I see my baby I wanna be Jams O peopleY tota do I wanna be King of the World I'm really surprised O peopleY tola dio Quando��도 doit soplenar e sopra Eu só quero vDER retrouva-me yeon Então é que se marca o que eu tablara Eu só vou dar pra 3 O que eu borde na vida me gocar É que não é O que eu beijos Será que importa o que eu borde no meio se vi которые Você, da minha frente, vai ter o que fazer, vai ser de transição, para a gente a partir e agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que fiquei muito feliz em minha administração de ter sido aprovada por vocês. Muito obrigado e até outra pandemia. Vem passar pro gol, pro gol, no gol! Boa noite! Esta é uma noite inesquecível para mim e para o povo de Brasil. Eu quero agradecer a vocês, a vocês que acreditaram e que atenderam o meu pedido. E fizeram-lhes a primeira prefeita de segundo ano. Eu gostaria muito que, nesta hora, neste dia, estivessem todos os saboteenses e se perderam que nós estivessem todos os saboteenses. Mas a vida é assim mesmo. Como disse, amigo, nós temos e vocês, principalmente, a partir de hoje, no dia 1º de janeiro, você será a prefeita de segundo ano. Lime-se! 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 L Boa noite, meus amigos do Senhor, para não perder o costume, e eu já estava com muita saudade, mas é 10 dias que eu pensei, vamos começar da mesma forma. E hoje o poder especial é um dia dedicado ao agradecimento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, eleitores e não-eleitores também, que acreditaram desde o início da nossa chapa, confiaram na nossa capacidade de gestão. Tenho certeza que também consegui conquistar muitos simpatizantes ao longo de nossa campanha. Hoje eu estou aqui com vocês realizando um sonho, não só eu, mas principalmente com meu pai, e com o povo do San João. O sonho, ele jamais consegue ser realizado sozinho, e eu só estou aqui hoje graças à confiança que é o voto de cada um de vocês. Espero que a partir do dia 1º de janeiro, até aqueles que não acreditaram na gente, passem a acreditar, passem a ajudar a gestão. Tenho certeza que não vou decepcionar vocês. Daqui a alguns dias vocês me dão isso, e eu agradecerei de fundo do meu coração. Aplausos Hoje, dia 15 de outubro, eu queria fazer também um agradecimento em homenagem especial aos professores. Hoje é o dia do professor, e sem ele, jamais eu também estaria aqui, desde o pré-escolar, até a faculdade e a pós-graduação. E como todos já falaram, tudo bem, hoje o dia me fecha, e agradeço nele, e com fraternização. E vamos lá, aproveitar a noite, em paz, com brincadeira sabia, né? E se Deus quiser, daqui a alguns dias, estarei falando com vocês daí, com o meu gosto. De pé! Aplausos Aplausos Muito obrigada, senhor João. Eu não tenho outras palavras a vocês de agradecimento, de gratidão, do apoio que todos vocês me deram, ao longo dessa chamada, e que Deus sempre seja, que vão me dar, ao longo dos nossos quatro anos. Muito obrigada, boa noite a todos, que aproveitem a festa. Aplausos Valeu, a nossa perfeita linda, Lise Mileneu! E aí Mas está a presença do blog Cárdenas Silva, Cubrindo sempre no entrantesas e letrícia, a nossa campanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.